Coisa! Ania! Marinette do Pencheng? Monarque? Tem certeza? Temos! Agora você pede o presente dela! Mas como assim o presente? Você tem que pedir pra Marinette do Pencheng o presente que a Ladybug deu pra ela! Um presente! Chega! Você tem um presente para mim? É, tenho! Tenho o presente que a Ladybug me deu, claro!